Salve, salve, Massa Coral! Santa Cruz é o mais querido na área. Mais uma vez falar sobre Santa Cruz. E como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 4 mil inscritos. Então, quem ainda não for inscrito no canal, por favor já se inscreve no canal. Deixa o like aí no vídeo, é muito importante o like. E ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente, chegar a notificação. Então, ativa o sininho aí. E obrigado por quem está apoiando o projeto. Certo, hoje a gente vai falar sobre Mirinda, que acredita que o Santa Cruz vai permanecer na Série C. Ele fez uma matemática lá. Vamos falar sobre essa matemática, sobre essa conta que ele fez para o Santa Cruz que é após o rebaixamento. Também vamos falar sobre Leilê, que voltou aos treinos e pode ficar à disposição de Roberto Fernandes para o jogo de sábado contra o Autos. Então, roda a vinheta e vamos começar. Como todo mundo sabe, como todo tricolor, todo torcedor do Santa Cruz sabe a situação do Santa Cruz na Série C, situação dificílima. Estamos a um passo da Série D. Para muitos torcedores já fomos rebaixados, só estamos cumprindo a tabela. Mas, matematicamente, não estamos rebaixados ainda. E Mirinda, o resto que agora era um ex-presidente da gente, já foi presidente do Santa Cruz, hoje é responsável pelo departamento de futebol de Santa Cruz. Esse departamento que já passou, esse ano já passou na mão de Ney Pandolfo. Depois ficou ali com Albertino dos Anjos, o presidente, teve aquele Albert Dan, teve aquele pessoal, Jaime Cordeiro. E agora está na mão de Mirinda. E Mirinda, em entrevista à Rádio Clube, disse que acredita que o Santa Cruz vai escapar do rebaixamento. E acredita que o desempate, para ver quem vai cair ou não, entre Santa Cruz e Floresta, vai ser decidido nos critérios de desempate. Ele acredita que o Santa Cruz vai terminar empatado em pontos com Floresta, a fase de grupos, e que será decidido no critério de desempate. Ou seja, que o Santa Cruz vai ter mais vitórias do que o Floresta ao fim do campeonato, que é dia 25 desse mês. A conta de Mirinda, a matemática de Mirinda é a seguinte. Ele acredita que o Santa Cruz vence os próximos três jogos, ele acredita que o Santa Cruz vence o Autos em casa sábado, vence a Tombense na próxima rodada e vence o Botafogo da Paraíba em casa na última rodada. Ou seja, ele acredita que o Santa Cruz chegará aos 20 pontos, que o Santa Cruz tem 11 agora, se conseguir as três vitórias chega a 20. Ele acredita que os últimos três jogos do Floresta serão uma vitória, um empate e uma derrota, conseguindo 4 pontos e também estando com 20 pontos ao fim do campeonato. Ou seja, para resumir, Mirinda acredita que nos últimos três jogos o Santa Cruz consegue 9 pontos e que o Floresta, nos últimos três jogos, consegue 4 pontos. Os dois terminando o campeonato com 20 pontos. Aí que vem o critério de desempate, que ele acha que vai acontecer. O Santa Cruz hoje tem duas vitórias apenas na Série C. Mirinda acredita que o Santa Cruz vai vencer os próximos três jogos e chegar a 20 pontos e 5 vitórias. E acredita que o Floresta só consegue mais uma vitória na competição. Hoje, o Floresta tem três vitórias. Ele acredita que o Floresta só consegue mais uma vitória e um empate e uma derrota, chegando a 20 pontos e 4 vitórias. Ou seja, a Mirinda acredita que o Santa Cruz vai escapar no critério de desempate, que é no número de vitórias. Acredita que o Santa Cruz vai terminar com 20 pontos e 5 vitórias. E o Floresta vai terminar com 20 pontos e 4 vitórias. Assim, o Santa Cruz escapando do rebaixamento. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo se ele é um iludido, se ele está falando por falar. Deixem a opinião também se vocês acham que isso vai acontecer ou não. É muito difícil, é muito complicado. O Santa Cruz está muito distante de sair da zona de abaixamento. Tem que vencer todos os jogos pela conta de Mirinda. Tem que vencer mais três jogos dos três restantes. E o Santa Cruz só venceu duas até agora em 15 jogos. É muito complicado. Mas, matematicamente, ainda temos chances e temos que lutar. A gota d'água ou a dose de esperança será contra o Autos no sábado, como eu já falei no vídeo anterior. Se a gente perder, acaba o campeonato. Se a gente vencer, fica a esperança de que a gente possa se livrar do rebaixamento. Agora, eu vou falar sobre o Lele novamente. Lele chegou com expectativa aqui, como eu falei no vídeo anterior. Chegou com grande expectativa de ser um dos nomes que faria um ataque mais forte para o Santa Cruz. Porque o ataque do Santa Cruz passou muita gente e nunca conseguiu resolver. Ninguém conseguiu resolver. Lele chegou com a expectativa de dar mais dinâmica ao ataque do Santa Cruz. Porém, desde que ele chegou, ele jogou apenas um jogo. Que foi aquele jogo contra o Manaus. Que ele já entrou de titular. Ele foi contratado, já entrou de titular no time contra o Manaus. Naquela derrota por 2x1 no Arruda. Depois daquele jogo contra o Manaus, teve um treinamento. E Lele fraturou a costela. Ficou de fora dos últimos 5 jogos do Santa Cruz. Ou seja, a contratação que a gente esperava que pudesse jogar esse segundo turno inteiro. Só jogou um e ficou de fora dos últimos 5 jogos. E Lele já está no DM há mais de um mês. E essa semana começou a especulação de que Lele poderia voltar ao time. De que temos vários desfalques para esse jogo contra o Autos. Principalmente no meio campo. E ficou a especulação de que Lele poderia voltar para esse jogo. Eu falei isso até no vídeo de ontem, né? Para não ficar repetitivo. É porque... Eu vou falar mais à frente porque eu estou fazendo esse vídeo novamente. E o porquê eu estou fazendo esse vídeo novamente é o seguinte. A expectativa de que Lele realmente volte aumentou muito ontem. Por volta das 8 horas da noite. O perfil oficial do Santa Cruz postou que o time treinou em dois períodos ontem. E nas fotos da postagem estava a foto de Lele treinando. E treinando em campo. Ou seja, ele está treinando já com bola provavelmente. Está treinando com o grupo. E a expectativa dele voltar aumentou muito. Eu vou deixar até a foto aqui para vocês verem. Ele treinando ontem. Essa foto é de ontem. Ele treinando junto com o grupo. Ou seja, é a indicação de que Lele pode ficar à disposição de Roberto Fernandes para esse jogo contra o Autos. Na minha visão, se ele voltar, é um bom reforço para a gente. Mesmo que esteja um pouco falado de forma. Mas entre Levi e Lele, eu prefiro Lele do jeito que tiver. E a gente espera que ele volte. Já que teremos vários desfalques, como eu falei. Ontem também teremos o desfalque de Maicon Lucas, Tassísio, Vitinho. E o meio campo ali vai ficar meio sem gente para jogar. E com a volta do Lele, ele pode até entrar no meio campo ali. Não sei no lugar de quem. Ou pode entrar no ataque também. Vai depender de Roberto Fernandes. Mas a informação é essa. A Lele provavelmente pode ficar à disposição de Roberto Fernandes para esse jogo de sábado. Contra o Autos. Que pode selar nosso rebaixamento. Ou pode dar uma dose de esperança a gente. Então é isso pessoal. O vídeo hoje foi esse. Quem gostou já sabe, dá o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E muito obrigado.